Seca completa 10 anos amanhã. Ela determina a tolerância zero com o motorista que ingere álcool e insiste em dirigir. Vamos conversar ao vivo com a repórter Thaís Travensolli aqui de Curitiba. Boa noite pra você Thaís. Nesse tempo aí o comportamento do motorista mudou ou não, hein? Pois é Alessandra, boa noite pra você, boa noite a todos. As normas são mais rígidas, mas o comportamento do motorista ainda é motivo de preocupação. Aqui no Paraná, nos últimos 3 anos, as multas de motoristas que dirigem sob o efeito de álcool ficaram superiores aí a 8 mil aqui no Paraná. A conscientização dos motoristas ainda é motivo de preocupação e é um grande desafio como a gente confere agora na reportagem de Emanuel Pierin com imagens de Almir Júnior. Desde que a lei seca entrou em vigor, cerca de 150 mil autuações foram emitidas a motoristas paranaenses. Há 10 anos, as normas estão mais rígidas. Mas e o comportamento de quem está atrás do volante? Será que mudou? Os anos vão passando, eles acreditam que a penalidade não será imposta, ainda acreditam que vai burlar a fiscalização através de aplicativos, esse tipo de coisa. E a gente percebe que o condutor, poucos realmente mantiveram essa postura de não dirigir depois de consumir bebida alcoólica. Há alguns anos, a lei seca deixou de botar medo nos motoristas paranaenses. E a consequência imediata disso é o aumento no número de infrações de trânsito. Quando falamos em multas por embriaguez ao volante, por exemplo, nos primeiros cinco meses desse 2018, foram mais de 3.500 multas. 23 a cada dia. Nos últimos três anos, as multas a quem dirige embriagado no Paraná foram superiores a 8.000 por ano. Só no ano passado foram mais de 10.000. E nas estradas, o comportamento do motorista não é muito diferente. A PRF flagra entre 9 e 10 motoristas embriagados por dia. Em finais de semana ou feriados prolongados, nos quais há o maior consumo de bebidas alcoólicas, esse número sobe de 9 ou 10 para 30 ou 40 pessoas flagradas dirigindo sob efeito de álcool por dia em rodovias federais do Paraná. A lei seca ainda era uma novidade quando esses dois jovens morreram em um acidente de trânsito em Curitiba, tragédia causada pelo ex-deputado Luiz Fernando Ribas Califilho, que dirigia em alta velocidade e estaria embriagado. Mesmo após a condenação pelo Tribunal do Júri neste ano, ele continua solto. Já o jovem Douglas Gomes, de 21 anos, foi responsável pela morte de cinco pessoas na Linha Verde, em Curitiba, em novembro do ano passado. Ele também está solto. Que elas, antes de entrar no carro, que elas imaginem que uma situação de emergência pode acontecer com ela. E que ela estando sobre efeito de álcool, ela vai estar mais lenta, ela vai demorar para tomar uma atitude e, de repente, ela pode não conseguir evitar aquela vítima. Quando acontece a tragédia, quando acontece o acidente, há reprovação. Mas no dia a dia, a gente observa que muitas pessoas acabam tolerando esse tipo de comportamento apesar do rigor da lei que tem aumentado, inclusive, nos últimos anos.